Música 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 De tudo ao meu amor seria atento antes E com tal zelo e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Ele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor E em espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar Ao seu contentamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão O fim de quem ama Eu posso me dizer, meu amor Que diga Que não seja imortal Pois que é chama Mas que seja infinito Enquanto dorme Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver